É falsa, mas tem um poder. Segundo a pesquisa Datafolha, 60% dos brasileiros acreditam que as fake news, notícias falsas, podem influenciar o resultado das eleições. Elas são propagadas de preferência pela internet, principalmente em Facebook, Instagram e WhatsApp. Nós temos que tomar cuidado em compartilhar material que a gente não sabe a procedência, não sabe se é verdade ou não. Uma das formas de combater as fake news é não compartilhar o material caso não tenha certeza da veracidade. Outra maneira é registrar uma ata notarial. A ata notarial é um documento público, elaborado por um tabelião de notas, que faz a constatação por meio dos seus sentidos, acerca de fatos, documentos. Tem uma linguagem não apenas visual, mas também faz a transcrição daquelas informações que constam em eventuais áudios, documentos, ligações, telefonemas. A ata notarial tem um preço em cada estado. Aqui em Mato Grosso do Sul, custa R$ 425,80. O documento pode ser feito diretamente nos cartórios ou então pela internet. O site é e-notariado.org.br. Em Mato Grosso do Sul, o registro de atas notariais cresceu nos últimos anos. Em 2016, eram 274. Em 2018, 432. Em 2020, 882. E neste ano, já são 810. Segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores, não é possível saber quantas dessas atas foram registradas só para combater as fake news. Mas ele ressalta a importância do registro. O print apenas lá da tela, do celular, ou uma simples foto ali da situação de um site ou de uma rede social, ele não tem a segurança da ata notarial, ele não é classificado dentro como um meio de prova robusto. Até porque, dentro da perspectiva do direito digital, eletrônico, ele estaria sujeito a manipulação, a adulteração. O que não ocorre no caso da ata notarial. E a polícia sempre faz o alerta que fake news é um crime. Ameaça, injúria, calúnia, difamação, assim como no mundo físico existem as regras, no mundo virtual igualmente. É possível registrar seu boletim de ocorrência, registrar a denúncia.